E mesmo com a pandemia, o governo federal continua as obras por todo o país. Em Bagé, no Rio Grande do Sul, o presidente Jair Bolsonaro entregou a casa própria para mais de 4 mil pessoas. Há quatro anos, Angélica sonha com a casa própria. E agora, foi uma das contempladas com uma moradia do programa de habitação do governo. Uma felicidade para quem cria sozinha duas filhas. É uma realização de um sonho meu e da minha filha, né? Eu sempre esperei ter meu cantinho, meu lar. O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega das chaves de 1.164 moradias populares. 4.600 pessoas foram beneficiadas. Ele conheceu uma das casas do novo conjunto habitacional. Ao todo, o Ministério do Desenvolvimento Regional investiu mais de 87 milhões de reais na construção desses quatro residenciais. Neste ano, mais de um bilhão de reais foram investidos na construção de moradias populares. Não deixar a obra parada. Temos problemas de orçamento, temos, tá? Estamos tentando arranjar recursos para que as obras sejam concluídas. Então, estamos felizes de poder, cada vez mais, atender pessoas que necessitam. Antes da entrega das casas, o presidente visitou a Escola São Pedro, também em Bagé, primeiro do Rio Grande do Sul, a aderir o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. A iniciativa prevê uma atuação conjunta, com militares no apoio à gestão escolar e os professores no trabalho didático-pedagógico. Se não fosse esse recurso da Cívico-Militar para nós melhorarmos a estrutura da escola e oferecer mais atividades para os nossos alunos, seria quase que impossível a gente fazer tudo o que nós queremos fazer.